E aí, tudo bem? Nessa aula, vamos conversar um pouco a respeito de biodiversidade e saúde dos ecossistemas. Para isso, vamos olhar para essa ilha aqui, que é bastante famosa, o Havaí. E quando pensamos em ilhas, pensamos em palmeiras, praias, muita tranquilidade e um belo paraíso. Elas são lindíssimas e têm muita, muita, muita biodiversidade, o que significa que têm uma variedade de espécies em um ecossistema. Agora, alguns ecossistemas têm maior biodiversidade do que outros, mas todos têm uma variedade de espécies que interagem de maneiras específicas umas com as outras. E as ilhas têm uma variedade tão grande de espécies que costumam ser chamadas de hotspots de biodiversidade. Elas são o lar de muitas espécies, muito mais do que os ecossistemas. Para você ter uma ideia, existem quase meio milhão de ilhas ao redor do mundo, mas elas representam apenas cerca de 5% da área terrestre da Terra. No entanto, as ilhas abrigam 20% das espécies de plantas do mundo e 15% de todas as espécies de mamíferos, aves e anfíbios do planeta. Muitas dessas espécies insulares só podem ser encontradas em uma ilha ou dentro de um grupo de ilhas. Por exemplo, você só pode encontrar o iii, que é uma espécie de ave melífera nas principais ilhas do Havaí, no Oceano Pacífico Norte. Os iiis são espécies polinizadoras importantes para as plantas havaianas, incluindo o opelu e a orriá. A polinização é uma parte essencial da reprodução das plantas e permite que elas produzam os seus frutos e sementes. Por exemplo, o iii se alimenta do doce néctar dessas plantas. A ave também ajuda a sustentar as próximas gerações de opelo e orriá. Esse e outros tipos de interações estão acontecendo o tempo todo entre as espécies de um ecossistema. Uma maneira interessante de pensar na biodiversidade é pensar em uma espécie de rede de segurança, com cada espécie sendo um nó e as cordas entre esses nós são as suas interações. A diversidade das espécies e suas interações mantém a rede unida, permitindo que o ecossistema funcione. Além disso, as relações entre as espécies costumam ser únicas. Por exemplo, o iii tem um bico curvo especial e evoluiu para se alimentar de flores muito específicas, que são curvas e semelhantes ao bico da ave, que é o caso do opelu. Agora, embora essa ave seja adaptada ao seu ambiente, se algo acontecer com o opelu ou orriá e as plantas começarem a declinar, isso pode ser algo prejudicial para a ave. E o que acontece quando um ecossistema muda tanto que uma espécie não consegue mais sobreviver? Essa espécie pode ser extinta, acabar, o que causa uma diminuição da biodiversidade. Infelizmente, muitas dessas aves trepadeiras do Havaí foram extintas. No passado, havia pelo menos 20 outras espécies desse tipo no Havaí, mas infelizmente foram extintas com o tempo. E voltando à analogia da rede de segurança, sempre que uma espécie é extinta, é como se um desses nós se desfizesse. E com isso, as partes da rede começam a se desfazer. Uma diminuição na biodiversidade é, frequentemente, resultado de atividades humanas, o que fica bastante evidente nas ilhas havaianas. Para você ter uma ideia, nos últimos 100 anos, a agricultura, a pastagem, a extração de madeira e o desenvolvimento ocuparam quase metade da área florestal do Havaí e, juntamente com ela, grande parte de sua biodiversidade. E os humanos também trouxeram animais não nativos, como os ratos e porcos selvagens, para esta ilha. E isso mudou e destruiu habitats nativos. Além disso, novas doenças e mudanças climáticas levaram à extinção de muitas espécies havaianas. E quando um ecossistema perde biodiversidade, ele não funciona tão bem. Se a orriá começar a desaparecer das florestas havaianas, não é só o iii que perde uma importante fonte de alimento, mas todo o ecossistema é afetado. Na verdade, os cientistas analisam a integridade da biodiversidade de um ecossistema para medir a saúde dele. A rede de segurança da biodiversidade é apoiada por muitas espécies diferentes, o que permite ao ecossistema lidar com desastres naturais como secas, tempestades e doenças. E com mais biodiversidade, os ecossistemas são mais fortes e resilientes para que possam se recuperar rapidamente. Mas com menos biodiversidade, eles se tornam mais vulneráveis. E se você percebeu, eu falei que o Havaí está perdendo biodiversidade. No entanto, existem alguns motivos para termos alguma esperança. O nenê ou ganso havaiano quase foi extinto. Havia menos de 30 pássaros na natureza há 50 anos, mais ou menos. Agora, graças a muito trabalho de conservação para melhorar o habitat dessa espécie, existem mais de 3 mil gansos havaianos na ilha. Enfim, o que eu quero dizer é que nós humanos também fazemos parte da biodiversidade da Terra. Somos componentes dos ecossistemas que tocamos. Portanto, se temos o poder de prejudicá-los, também temos o poder de protegê-los e curá-los. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!